A polícia militar lá de Beneditinos passou essas informações para o MeioNorte.com A dona Esmeralda Maria da Conceição, de 61 anos, foi assassinada em sua residência na tarde deste domingo, no fim de semana Ela estava nua quando foi encontrada Conforme o policial militar, Cabo Silvério, dois homens identificados como o Alisson Fernando Monteiro Brasil e Tiago Foram presos em flagrantes, acusados do crime Segundo a polícia, a vítima estava bebendo na companhia de um dos suspeitos Quando eles chegaram na casa da idosa, os policiais encontraram o corpo com sinais de violência, crânio esmagado e uma perfuração na região da barriga Meu Deus, requinte de crueldade Segundo informações apuradas aqui pelo MeioNorte.com A idosa teria se negado a ter relações sexuais com um dos acusados e foi punida aí com a própria vida Meu Deus Eles foram presos e encaminhados aí à delegacia da cidade e estão à disposição da polícia civil Que tristeza, viu? E aí Vamos lá.